Tô chegando aqui no museu Oscar Niemeyer, bora lá conhecer gente bora eu falo o museu do olho né é o apelido dele porque ele parece um olho lembra um olho a escultura dele vamos ver o que tem de bom é imenso eu achei que era pequenininho é imenso amor dá pra andar aqui o dia inteiro bora lá bora no museu estacionamos o carro ali ó pra quem quiser saber o valor do estacionamento é seis reais por quanto tempo meia hora eita então nós que lute vamos andar meia hora de caminhada em xande garantida olha só que lindo gente e aí fizemos a nossa entrada naquela parte do olho né que a gente tá falando mas já fiz uma foto maravilhosa aqui aqui é uns cone grita aí para ver o pessoal oi pessoal tudo bem com vocês espero que sim ó sai o eco aqui ó oi aí todas as crianças estão gritando tem vários cones ó espalhado a folhagem faz toda a diferença olha só que bacana muito bonita muito bonito aqui gente nossa encantada com o museu e esse escolhe nós não podemos entrar nele não né não pode segurar o segurança está rodeando para ver se alguém está segurando nós aqui ó tem um estacionamento ali e já percebeu que a gente faz traquinagem né não a gente está respeitando isso com certeza olha que bonitinho é de papelão capivara eu tenho que com a mão para ver se é mesmo então né depois não quer segurança né não é só para eu ter certeza que é as bolachinhas aqui ó nossa que bacana e tem para comprar será que são essas coisas aqui é só isso aqui ó programa né escultura em papel gente olha o preço da escultura em papel 168 reais então mas deve ser mais caro deveria ter minhas aqui ó esse que é maior mas você tem que ser aqui ó tá tá o da capivara aqui é o da entrada lá da capivara ele é maior esse aqui 76 nossa não tem miniatura não é porque ele foi para guardar são duas capivara tem o menor e maior né então para guardar em casa isso aqui e depois acaba muito grande é o caique gostar viu e vamos ver aqui e tem as velas aromáticas né e o olho bom e olha só que legal ninguém falou para nós a história da capivara porque que ela tá em toda parte né nossa e a capivara é cara a gente tem uma história boa aí e olha o valor desse aqui ó e olha o valor desse aqui ó Não põe a mão não e com o livro na mão? Ah, mas o livro não vai quebrar. Ô, medo, né? Então é isso, gente. Aqui é uma livraria, tem alguns objetos de decoração aqui. Lembrancinhas. Bacana. Gostei. Bem gostoso, Gopal. E aí, gostei? Asmei. Aqui incentiva bastante a leitura, eu percebi. Né? Tem que ser aqui já comentada lá na grama lendo. Comprou e já li aqui, ó. Ó, olha o que tem tido. Nossa, que pesado, amor. Toda a história dele, ó. Como ele foi construído. Tem inglês e português. Mas bacana. E a história de Oscar Neymar, que é o nome, né? Ó. Olha. A noite deve ser linda, hein? Obras do museu. Você não quer ler o livro todo? Seria bom, né? Eu gosto de livros que tem fotos. Aham. Vamos, então. Olha que legal. Anatomia do corpo humano. Pensem em umas pessoas felizes. Ai, Deus. Deus acabou de fazer uma obra aqui. E nós estávamos pensando aqui. Entra no museu, não entra no museu. A fila estava grande. Bilheteria. A Pri ficou meio assustada, né? Mas não... Não, a parte das lembrancinhas lá é de 200 reais pra cima. A conta ao museu, não custa perguntar. Por que nós estamos felizes? Eu fui perguntar quanto que era pra nós entrarmos no museu, né? O moço falou assim, não, é gratuito. Pega o bilhete aqui e entra lá. Hoje é gratuito. Hoje é grátis, ó. É hoje, viu? O ônibus turismo chegou. Nós comentamos que não tinha visto nenhum ônibus parando num dos pontos que nós fomos, né? Mas foi a mil também. Foi a mil porque eu acho que não é a parada dele ali. Ali é o pago. Será que ele entra? Então, deve ter uma entrada exclusiva pra ele. Não, ele só tá passando. Olho no olho e vamos para o museu. Vai explodir, é isso? Olha lá, ele faz alguma coisa. Olha lá, ele faz alguma coisa. Nós estamos na parte da África. Oi? O bichinho que eu segurei a frente. A mãe, né? Segurando as mochivas. Olha, tem escultura aqui, ó. Também. Olha que bem feitinho, ó. É. Isso aí emenda, né? Meu Deus. Não, mas vai demorar, vem. Olha isso aqui. Para a revista, né? Olha que bonitinho. 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 Os estômagos aqui. Uma harpa. Senegal. Aqui camarões. Tem os países aqui. Da África tem alguns vídeos aqui. Antepro, começa lá. Toda obra. C馬鹽. C'estupar de Ciclope. Ciclope, vai só mexer. Ciclope, met 재ver e descoce. Cicloope. Tonto em vários químicos. Tome e descoce. Ciclope. as morinhas quem ia amar isso aqui? o Kaique, né? com certeza ele ia gostar desse museu gente, olha só isso aqui vamos ver outra parte? a aplicaria das filmes artísticas do continente curadoria Renato Araújo da Silva bem moderno, né? um grafite aqui, 2017 tem tela de várias cores ficou bacana olha só essa parede escolhe uma cor vamos pegar uma foto boa, né? e aí e aí e aí vamos pedalar? bora pedalar? bora olha gente que bonitinha é bem de uma foto? bem chamativa, né? sente na bicicleta e seja expulsa do museu fica ali que eu vou do outro lado fica ali que eu vou do outro lado esse museu é escuro nessa exibição bom, vamos ver aqui nossa, aqui pra entender pra entender aqui aqui acho que é tapete hum, tá? olha só que legal um berço, seria? acho que é um berço olha esses vasos, gente do céu isso é caro isso é caro isso é uma fortuna olha só pra isso olha esse aqui aqui é baixinho tem que baixar a cabeça pra entrar olha o portalzinho bonitinho olha só o detalhe Paquistão Paquistão? hum olha vamos começar daqui? eu não consigo ler Paquitanês deve ser um Warhammer então, né gente? do século 20 laca vermelha é, são diversas esculturas, né? vamos fazer uma selfie aqui? olha só esse instrumento não sei se é a harpa o que que é é uma harpa mas olha o modelo olha que interessante, gente olha as marionetes bacana então, os baús aqui bem bem de época mesmo aqui, ó alguns escritos as rotas da seda as rotas da seda as rotas da seda as rotas da seda eram uma série de rotas interconectadas através da Ásia que estendendo-se por mais de 6 mil km interligavam a China aos continentes europeu e africano assim como ao leste da Ásia aí, gente a família, ó é, então parece que estavam brigando ali também bem aqui, ó olha essa cama olha essa cama a altura dela é, é de um século ali oi? então tá na cama século na cama olha oi oi e o colchão será que é de época? oi o colchão colocavam normal para a gente oi mas olha oi ó oi 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 e oi oi Olha essas esculturas, gente do céu, olha que bacana, a pose da rainha é assim ó, um coelhinho, encolhe os dois do meio, aí, a pequena vai fazer a pose da rainha, a papada da rainha. Nós não sabemos nem ler, né, esses nomes. E saímos, olha, Ásia, a terra, os homens, os deuses, colonialismo. E na entrada aqui ó, tem essa aqui ó. Estamos em outra parte aqui do museu, gente, olha só, cheio de cores, né, então nessa parte nós vamos mais tirar fotos, né, tem uns fundos legais aqui pra fotos aqui. Vou dar um exemplo aí ó, vai no meio desse, dessa arte aqui. Aí, ó, aí, 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 agora aqui de rosto, bacana. Vamos para as fotos. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal